já basta de tanta humilhação, aleluia, glória a Deus Deus chega hoje pra te honrar, aleluia, glória a Deus de uma forma grandiosa, de uma forma tremenda o Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você, filho, filha Ele tem contemplado tudo, tem visto tudo as tuas lágrimas neste lugar de deserto, de sequidão, de humilhação de afronta e de perseguição que você tem, aleluia, sido vítima, aleluia e você não tem aguentado, você não tem suportado você tem falado, Senhor, me tira deste lugar de humilhação Deus me arranca com as tuas mãos poderosas e Deus, eu não sei pra quem que é essa palavra mas Deus está falando com alguém aqui forte Deus manda te dizer, aleluia, glória a Deus chegou o tempo que eu vou te honrar de uma forma gloriosa chegou a tua vez de ser honrada, honrado, abençoado, aleluia a Deus Senhor manda dizer, eu vou te tirar desse vale de humilhação, de dor, de sofrimento já basta de tanta humilhação ralô, chega, ralô, chega de ser humilhada chega de ser humilhado, chega de ser envergonhado chegou a tua vez de tomar posse da tua vitória aleluia, e ser honrado de cabeça erguida aleluia, o Senhor me trouxe aqui pra dizer filha, filha, tu vai começar a entender aquilo que eu tenho contigo tu vai começar a viver grandes conquistas grandes milagres e os teus olhos vão contemplar a grandeza do teu Deus, porque o teu Deus é grande aleluia, Deus é forte Ele é fiel, poderoso pra fazer na tua história na tua vida, infinitamente mais daquilo que um dia você sonhou pediu e imaginou, as portas estão se abrindo os céus se abriam nesta hora para te abençoar Deus manda dizer, sobre ti eu estou derramando uma benção grande qual vai te alegrar muito já basta, aleluia, sabe? de viver de migalha de viver de pouco sabe, aleluia? parece que nada sobra sabe, você fica às vezes querendo projetar algo mas você fica falando Deus, eu não tenho condição mas Deus manda dizer eu vou te dar condição o teu Deus pode todas as coisas minha é o ouro, minha é prata o Senhor é o dono do ouro da prata o Senhor é o teu pastor e nada te faltará o seu mano dizer eu vou te colocar no muito vou te vestir de vestes de honra vou colocar um dedo de aleluia, de honra vou colocar um anel de honra nos teus dedos vou colocar sapato de honra nos teus pés e tu verás a glória de Deus na tua vida porque Deus faz isso Deus levanta assim aleluia, glória a Deus do muturo o necessitado e põe a sentar no meio dos grandes no meio dos príncipes e assim Deus fará contigo se prepara porque no lugar da vossa vergonha vós tereis dupla honra chegou o tempo de tu se alegrar muito de você tomar posse de algo grandioso que Deus está aqui agora entregando nas tuas mãos aleluia, glória a Deus o Senhor está falando eu não sei pra quem que essa palavra Deus está falando com alguém aqui porque você está cansada você está cansado de tanta ser chacota sabe, tanta humilhação veja acabar parece que o negócio não tem fim nunca você olha, olha no horizonte não vê uma expectativa não vê uma luz sabe, não vê uma novidade chegando aleluia, em tua volta parece que está tudo seco parece que nada acontece parece que não chega novidade aleluia, glória a Deus mas o Senhor manda dizer eu vou te prosperar, filha eu vou te prosperar, filho de uma forma tão grande que até tu vai ficar surpreso que até tu vai ficar assim de boca aberta vai achar que está sonhando vai falar Deus é comigo mesmo o Senhor manda dizer é contigo mesmo porque Deus chega hoje te honrando Deus chega hoje te exaltando chega hoje mudando a tua história porque a palavra de Deus ela é fiel ela é poderosa ela é vida aleluia a palavra de Deus não volta vazia ei, Deus está falando contigo nesse vídeo aqui aleluia, a palavra de Deus é verdadeira e poderosa se alegre e descansa na fidelidade do teu Deus Deus está agindo está trabalhando por você quando você menos esperar não de repente Ele te entrega a vitória Ele te honra Ele muda a tua história Ele vai calar os teus inimigos vai calar aqueles que estão te perseguindo e vai envergonhar muita gente por causa de você porque muitos estão rindo de você mas Deus está falando eu chego para te honrar chego para te vestir de vestes de honra chega de humilhação chega de ser chacota tu vai viver um novo tempo tempo de abundância tempo de fartura tempo de tu dizer só o Senhor é Deus valeu a pena eu esperar grandes coisas foi o Senhor por nós por isso estamos alegres e se prepara porque grandes coisas o Senhor fará na tua vida na tua história qual vai te alegrar muito e tu vai cantar a hino de vitória aleluia, aleluia tu crê escreve aqui embaixo eu creio chegou um tempo de Deus me honrar de uma forma gloriosa e grandiosa basta de humilhação aleluia escreve aqui embaixo compartilhe você que for novo se inscreva no canal para novos vídeos ativa o sininho de notificação Deus abençoe